Feliz ano novo pra você que está nos assistindo, bem-vindo 2022, né? Ai, que esse ano seja um ano de muita glória, de coisas boas, de colheitas interessantes, né? Porque a gente sabe, né? Tudo que a gente passou em 2020, 2021. E pra começar com o pé direito, claro que tem que ser runas pra começar o nosso ano, o nosso programa, né? Porque as runas, eu não sei o que é, mas eu trouxe quem sabe, é um oráculo que vai dar previsões, assim, pra gente, né? Pra nos orientar, nos guiar. E todo mundo, quando começa o ano, se eu sei que a gente procura, né? Alguém pra nos auxiliar, pra nos orientar, como vai ser esse ano 2022. Então, por que não começar logo com um oráculo poderoso? Porque eu mesmo experimentei como consulente e ele é poderosíssimo mesmo. E tão poderoso quanto é a nossa profissional que vem dizer o que são as runas, né? Ela é Carla Guandalini, já esteve aqui no programa, pra você que assistiu a temporada Oráculos e Terapias. Você que é do YouTube aqui em cima, assiste lá. Tarô, ela veio contar o que é o tarô egípcio e ela é, ó, nota 10. Além de nota 10, ela é professora, pedagoga, psicopedagoga clínica, taróloga, oraculista de runas e de quebra. Ela é paraquedista também. Hoje, ela vai explicar o que são as runas. Esse oráculo poderoso que pode te auxiliar aí a conduzir a sua vida. Vem conhecer! 2022, Carlinha! Que bom! Feliz ano novo! Para nós, para todo mundo. Ai, gente, que ano que vai ser 2021. Parece que foi um ano só. Parece que 2021 não teve. Não teve. Não, foi sequencial. É, parece também. Vocês têm essa impressão também, gente? Parece que foi uma coisa só. Mas eu estou muito otimista para esse ano. E fez questão de começar esse primeiro programa do ano com as runas. Primeiro porque eu conheço, né? Você me apresentou. Carlinha já veio aqui na outra vez falar de tarô. E as runas, ela é de fete do tarô, né? Então, eu quero que você explique um pouco do que é. E no final do programa, Carlinha vai tirar aqui três, né? Três pedras. Para nós brasileiros. Como vai ser o nosso momento brasileiro aqui, né? Vamos falar como que vai, o que vai acontecer. Sem falar de política, de isso, daquilo. Mas vamos, um hábito geral, né? Sim. Porque a gente está precisando de alegria, de paz, de tranquilidade. De alegria, de novidade, de muita esperança. De esperança. Para agora tudo retomar. Tudo retomar. Com paz, com serenidade e com muito amor no coração. Com muito amor no coração. Se Deus quiser. Então, é isso mesmo. Porque é o que a gente está fazendo. Saúde também. Vamos, mas é bonita, né, gente? Vamos explicar, então. O que eu conheço das runas é pedras que você faz, assim, e cata e lê. Só isso que eu sei. Mas, quando você me apresentou, é um... tem uma história, pode dizer, de sumo. Sim, uma história muito bonita e muito interessante. Então, o que é? As runas, quando as pessoas escutam, elas logam Lincoln com relação ao povo nórdico. Até aí tudo bem, está correto. Mas, elas ligam especialmente aos vikings. Não foi criada, não veio com os vikings. Os vikings levaram aos outros locais, nessa parte de batalha, de extensão de territórios. Porque as runas, elas têm origem em 200 antes de Cristo. Elas são muito antigas. E com os povos rúnicos, no caso, com os nórdicos, com os vikings, eles difundiram as runas, com a extensão, ampliação do território deles. Mas, isso vai datar entre 800 a 1100 depois de Cristo. Então, com isso que levou todo esse conhecimento. E runas, muito interessante, o significado dela. É sussurro revelado. Sussurro revelado. Então, nas comunidades, tinha sempre, né, uma pessoa mais estudiosa, mais sábia, mais espiritualizada, que tomava conta com relação a isso de ritual. Eles não cultuavam deuses. Eles cultuavam gigantes. Que, naturalmente, são quem? É a natureza. Fenômenos naturais que os homens não têm controle sobre. Então, eles cultuavam como gigantes. No caso do egípcio, seriam deuses. Então, à medida que eles cultuavam, eles também não tinham a escrita. Não tinham a escrita. Então, tudo era passado de pai para filho, de geração em geração, com a oralidade. Então, por isso, o sussurro revelado. Eu vou escolher para quem eu vou passar esse dom, mexer com as runas, que é algo tão precioso, tão importante, para alguém que realmente mereça e vai continuar, vai difundir essa cultura. Entre os povos. Então, isso, então, eu escolhi essa pessoa. Era escolhida. Aí, se passava em segredo. Então, algo que era liberado para qualquer pessoa. Para ter as runas, os símbolos, eles são todos em linha completamente reta. São segmentos de reta. Por quê? Porque vem de uma história de gravetos, que a partir de como esses gravetos escorriam pelo rio e chegavam nas cestas de tramas bem curtas, bem apertadinhas das mulheres, à medida que os gravetos, os galhos de árvore caíam sobre os outros, formavam esses símbolos. Com a chegada do latim, na parte da Escandinávia, a Europa parte norte, então nós estamos falando de Suécia, Suíça, Alemanha, Noruega. Então, eles tinham toda a propriedade de trazer a simbologia para as letras, para depois vir no advento da escrita. Então, tudo isso acompanhou e foi paralelo a esse oráculo. Muito interessante isso. Então, por que linha reta? Porque eles usavam o que eles tinham de material. No caso, no verão, eles tinham as plantações e no inverno eles falavam dos animais de grande porte. A nível de carne, pele e um osso para material de cultivo e para defesa, material bélico. E com isso, com as vezes com os chifres dos animais, eles riscavam nas pedras. Então, para riscar em pedra ou lugar muito endurecido, eles precisavam de movimentos firmes, precisos e retos. Por isso que nenhum símbolo das runas tem curva. Também é outra curiosidade. E é tão respeitado, as runas são tão respeitadas, é também um oráculo milenar que nós só podemos imprimi-las em objetos naturais. Então, exemplo, couro, pedra, no caso aqui as minhas é quartzo rosa, sementes ou até mesmo metal. Fora isso, não. E o João até perguntou antes de gravar, essas pedras quartzo rosa, é do jogo, é obrigatório você escolher? Qualquer um pode escolher? Cada um pode escolher o tipo de pedra, mas eu escolhi o quartzo rosa porque ele tem todo o cunho terapêutico. Então, eu tenho um quartzo em casa, grande, que não tem nenhuma simbologia de nenhum oráculo e eu uso no local, no corpo, pra que eu quero melhorar alguma coisa. Então, uma dor, um incômodo, então o quartzo rosa ajuda nesse sentido. Então, eu escolhi de propósito, ele também achou bonito por causa do rosa, lilás, esses tons, isso. E também a parte de vinho, de lilás também por causa da ametista, então eu fui pra esse lado, dessa cor. Que legal. E como que é o ritual? Bom, a ameta já é assim, o dia do que você montou. Sim, a mesa, as cartas ficam separadas aqui do plano, do uso como base e a primeira coisa é lermos toda uma oração, uma invocação, porque o guardião das runas é Odin. Então, a gente pede tipo como uma autorização pra poder tratar com as pedras. É um sinal de respeito, como entrar na igreja, fazer o sinal da cruz, como qualquer coisa assim, você não entra de sola, você não entra de qualquer jeito. Você faz uma preparação, uma calma, uma respira, é como se fosse um mantra pra pedir autorização, né, e já preparar o espírito, né, a energia, todo o envolvimento. Então, após isso... Antes de você continuar, você falou de Odin. Quem é Odin? Bom, Odin é o pai de todos e ele é muito bem representado nos filmes, inclusive dos filmes da Marvel. É o que eu sei que ele é o fodão dos deuses lá. Sim, pai de Thor, de Loki, isso. E comparando, né, na mitologia rúnica, os personagens, os personagens são exatamente os mesmos nomes. Olha. Sim. Então, tem lenda que diz que ele era um ouro e veio pra parte da Europa e ali difundiu a sua igreja, que é representada por três triângulos. E, mas a lenda mais interessante é a lenda que esses povos perpetuaram até os dias de hoje, que é... Posso contar? Claro. Então, tá bom. Odin, que já era um ser espiritualizado, ele já tinha certos conhecimentos e ele queria agregar cada vez mais a isso. Ele já era líder nato do seu povo, da sua comunidade. Então, ele muito interessado em ter um conhecimento maior, ele foi até a árvore do conhecimento, pegou sua própria lança, fincou na lateral do seu corpo e se pendurou por nove dias e nove noites de cabeça pra baixo, sem comer e sem beber. Ao final do nono dia, seu pedido foi aceito. Ele esticou a mão pra terra, né, pro solo e lá estavam as runas. Então, ele entendeu que naquele momento ele seria o guardião das runas. As runas vindo com o conhecimento. Sim. Mas ele não ficou feliz só com isso, ele queria muito mais. Aí ele foi até a fonte do conhecimento, um lago, só que lá quem tomava conta, quem era o proprietário, digamos assim, era o gigante Mimir. Aí ele falou, Mimir, com carinho. Parece que vai dormir, né? Você falou, Mimir, eu já falei, pronto, é Mimizento. Mimir, eu queria beber da água da fonte. Aí ele, o gigante aceitou, mas em troca ele criou algo muito importante e pediu um dos olhos. Então, ele cede um olho dele para o gigante. Por isso que no filme já aparece o grande e poderoso Odin, o pai de todos, né, de Asgard, com o... Igual de pirata? Como chama? Tapa a olho, né? Tapa a olho, né? Isso, tapa a olho. Midgard seria a terra, né? Então, aquela ponte de arco-íris, toda aquela... Seria o trâmite, né? A travessia mais rápido e fácil entre os mundos. Asgard e Midgard. E por aí vai. Olha, ser professora auxilia muito, né? É bem didático. Bem didático, que legal. Mas para a pessoa ser uma oraculista de runas, ela precisa necessariamente saber da história ou não? Saber da história, ter respeito aos antepassados é muito importante. Então, acho que conhecimento de qualquer área. Somente algo de tanta responsabilidade, milenar, como eu já havia dito. Porque, assim, é um respeito àquilo que você está mexendo, está tratando, está cuidando. E também com as pessoas que você vai atender. É uma responsabilidade imensa. Então, eu fui ler história, eu fui aprender. Então, você procura na literatura, você tem que se aprofundar. Então, o mínimo que você tem que fazer, você tem que ter notório saber daquilo que você está tratando, que vai trabalhar. Então, é fundamental conhecer. Isso tudo dá uma interpretação e um entendimento, um desenvolvimento muito melhor do trabalho que você vai realizar. Sem sombra de dúvida. Então, já está a minha próxima pergunta. Sim. Ele é mais intuitivo ou ele é mais técnico, as runas? Os dois. Os dois. E como é necessário, como a gente sente, como os dois casam. A energia da pessoa que está, a energia que você está, toda essa preparação. O estudo que você faz, a parte que você, muitas vezes, também como no tarô egípcio. Eu sinto necessidade de falar algo naquele momento que completa aquilo que materialmente está se apresentando para mim. E faz um casamento. Faz muita diferença. Quando você joga, quando você jogou para mim, tanto no tarô quanto nas runas. Você vai dar a sua interpretação. Mas você conta uma história que realmente casa exatamente com o que está se apresentando ali. Então, não é um oba-oba, né? Não é uma coisa da tua cabeça. Sim. Não é só a tradução de um símbolo ou uma figura. É. É muito mais. É muito mais. Tem que casar tudo. Tem que casar tudo. E aí você começa a ver que realmente o negócio é sério. E coisas que você falou nas runas já aconteceram. Quando você me atendeu? Comecinho de dezembro? Final de novembro? Sim, sim. Por aí. Foi. Ó, primeiro de janeiro já aconteceu. Em duas semanas depois. Então, é só a gente ficar ligado mesmo, né? Por isso que é presente. E pode gravar, né? Sim. Eu deixei no celular ali, ela fala. Grava. Não tem o que precisar. Porque se sempre vai retomar, lógico, não se tem a memória. Mas não a memória global de tudo, né? Vai salvar as fatos mais importantes. Ou quando for acontecendo, a gente vai linkando. Vai linkando. Mas não vai melhor não confiar na reserva cognitiva. É melhor gravar. Ah, a minha reserva cognitiva nem tá mais reservada já. Já não tem mais. É melhor garantir. Mas ficar a pessoa fica à vontade. Muito bom. Se quiser alguém também que fique junto, não tem problema nenhum. Ah, legal. Vamos então para o próximo bloco. A gente já volta. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto